O que é a nossa biblioteca? Vamos ver. Mais da metade, mais da metade dos acontecimentos e das personalidades citados por ele, reparem que estamos tratando de Rio Branco e do Exército, citados por ele nas efemérides brasileiras, são fatos e gente militar da Marinha e do Exército. Tem algumas detalhadíssimas, disse assim, mas ele morreu em 1912 e de lá para cá, é verdade, de lá para cá inclusive apareceram em pesquisas, descobriu-se muita coisa que até, digamos assim, corrige o que disse Rio Branco. É natural, natural e isso é próprio da história, a história não é uma verdade verdadeira, completa, empacotada e amarrada com o que tinha verde e amarelo. É algo aberto e frequentemente acrescentado, revista, etc, etc. Então, não se diga que seja perfeito o trabalho dele, é perfeito até onde ele dispunha daqueles elementos. Essas efemérides brasileiras tiveram uma publicação no Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil estava começando. Em 1891, ele escreveu os meses de abril até setembro e num determinado momento o Jornal do Brasil resolveu editar um opúsculozinho, confesso que não o vi, deve a Biblioteca Nacional deve ter, mas eu não conheço, um opúsculozinho contendo esse trabalho inicial das efemérides brasileiras. Posteriormente, as efemérides foram publicadas numa edição, hoje mais que esgotada, do Instituto Histórico Geogafo Brasileiro, com revisão feita por grandes nomes, inclusive Rodolfo Garcia, que até fez um trabalho muito bonito explicando o que era e como tinha sido feita a revisão no Instituto Histórico. Curioso que isso foi feito com material que Lauro Sodré, quando foi ministro das Relações Exteriores, encontrou no Itamaraty e entregou aos cuidados do Instituto Histórico. E descobriu-se aí, para surpresa geral, que faltavam 19 dias do mês de fevereiro e todo o mês de março, o barão ou não o fizera ou ninguém tinha encontrado. Isso então foi refeito por uma comissão do Instituto Histórico, 19 dias em fevereiro e mais o mês de março. Depois, em 1940, não foi exatamente em 45, foi em 46 ou 47, é o meu exemplar, o meu de uso. O Ministério das Relações Exteriores, a editar as obras completas do barão, editou também, com destaque, a efemérides brasileiras. Eu dei um destaque maior a essas efemérides brasileiras, como estão vendo, porque realmente é uma obra que merece. É, do meu ponto de vista, a maior obra do barão em termos de escritos. Nada tem que ver... A outra, por favor. Nada tem que ver com a obra diplomática. Em 1888, publicou essa síntese da História do Brasil, que foi um trabalho que ele fez e pouco mais de... Uns dizem que é 15 dias, outros dizem que é 17 dias, eu não brinco por isso. Três semanas, que ponto já é muito. Fez um escrito, quer dizer, uma síntese da História do Brasil para a Exposição Internacional de Paris. Essa síntese da História do Brasil está publicada em livro. Eu não trouxe, porque também ia ficar pesado para chuchu. Então, não deu para trás. E, depois, escreveu um resumo biográfico de Dom Pedro II, Imperador do Brasil. Vejam só a ironia. Escreveu em 1888, e o Imperador deixou de selo em 1889. É o... coisas da vida. Pode tirar. Em 1892, aquela publicação da primeira edição dos Efemérides. E, pode ser morto, e também vou destacar como homenagem ao pai, o Risconde. Ele escreveu uma biografia do seu pai, que tinha morrido em 1880. Ele era encantado pela imagem do pai, que muito ligou a ele. E foi encontrada e publicada esta biografia. Também temos em livro. Velhinho, você não pode nem mudar a página que rasga. Outro. Só para dar uma passada, com licença do embaixador aí. Só para dar uma passada. Memórias para arbitramento. É preciso dizer que, naquele tempo para arbitramento, uma memória não era uma simples relação de coisas, não. Era uma exposição descritiva sobre o assunto, com uma porção também de partes narrativas, para poder criar um ambiente psicológico favorável. Então, há um tipo de redação próprio, em que era mestre o barão do Rio Branco. Ele nunca foi um escritor cheio de rebuscamento, nada disso. Escrevia naturalmente, como falava naturalmente. Aliás, não era um grande orador. Mas, era um orador firme, e que transmitia exatamente o seu modo de pensar. É isso? A outra parte. Além das memórias. E estudos para negociações e tratados, são estudos que ele fazia, ele trabalhava sobre 14 mesas ao mesmo tempo. Isso não é história, não. Isso está comprovado. Eram mesas um pouco maiores, as mesas um pouco maiores, outras redondas, que não tinham vértices. Outras que precisavam ter vértices, porque quando ele estava dormindo e chegava o secretário, ele dizia, precisava do documento, ele dizia, mesa tal, no canto direito, lá em cima, não sei se... Isso é comprovado. Isso é comprovado. Então, aí está o Tratado de Petrópolis, que acabou nos entregando o Acre, em que, como a conferência, juntando as duas, é diplomacia de Rio Branco e o Exército, eu diria que lá no Tratado de Petrópolis tem uma coisa muito importante. Quando o ministro da guerra de lá, um herói valente, de espada na mão, à frente dos homens, resolveu invadir o território litigioso, era o tal general Pando. Ele mandou dizer, numa mensagem, apareceu aí, né? Apareceu aí. Numa mensagem ao seu representante na Bolívia, mandou, olha, disse para o general, que ele pare com esse negócio de invadir com tropa, vamos conversar, se for preciso a gente vai ao arbitramento. Agora, eu estou descendo com os bem, ou seja, o excesso brasileiro está indo para lá. E chegou a ser mobilizado uma força muito grande que entrou no caminho do Acre. É uma força relativamente muito grande. Mas ele havia pedido ao governo 5 mil homens, com força para já fazer uma ameaça completa. O governo não tem possibilidade de fazer. Então ele lançou esta coisa que a gente tem que ter cuidado ao dizer, mas é verdade. Como? 5 mil homens a toda hora eu vejo as republiquetas sul-americanas juntando 5 mil homens para ir com o chapeuzinho de labrador. E nós não podemos fazer 5 mil homens? Não podia. Naquela época o efetivo previsto para a força do exército brasileiro era em torno de 17 mil homens. E a maioria no Rio Grande do Sul e na corte, é natural, e nas capitais. Como juntar de repente nessa vastidão brasileira 5 mil homens para ir para o Acre? Só brincando mesmo. Então, o outro, com o Peru, em duas fases, teve um modo de viver de primeiro e depois o Tratado de Limites, finalmente acertando tudo conforme nos convinha, jamais como não nos conviesse. E, finalmente, o Tratado da Lagoa Mirim, que foi uma concessão até hoje, está lá tudo dividido no meio, com o Uruguai, o Uruguai está contente, nós também estamos contentes, não nos faz falta, mas faria falta o Uruguai, que saiu satisfeito da coisa e nós também, como o senhor disse muito bem, vamos ser, ter uma coisa habilidosa e tal, patatá. Agora, eu acho que nessa parte aqui, infelizmente acabou, porque eu poderia dizer muita coisa a mais, não quer dizer que vá dizer. Bom, desde muito cedo, o futuro barão do Rio Branco demonstrou um amor enorme pelo Brasil. Disse, a senhora, não tem mais obrigação, dele era brasileiro, mas muitos não atuam tanto assim. Cultuou o Brasil. Procurou inteirar-se de tudo quanto se referia à sua terra e à gente dessa terra. Por isso, o menino ainda e rapazote, começou a ler, a estudar, a conhecer o país, também, tão profundamente, vejam só, que um dia, dele seria dito que era o maior sabedor de Brasil. Entre aspas. Por querendo o encantamento e a adivinação, Envadecia-se de ser brasileiro e servindo no exterior quase a metade da sua vida, Foi divulgador das coisas do Brasil. Cuidou de fazê-lo conhecido e, portanto, projetou-o para lá. Seria natural que chegasse a ser, como foi, o maior defensor dos interesses brasileiros Perante potências estrangeiras, que os negassem, esses interesses. Ou devessem discuti-las, como nos tratados e nos arbitramentos. Alcançou o baronato por tudo isso. Uma coisa interessante, não tem nada de mais, mas só para ter uma ideia, ou esses títulos nobiliárquicos, havia um negócio com grandeza ou sem grandeza. Então, quando é grande, é grande e tal, papá. Quando não tinha nada, não dizia nada e tal, papá. Como ele foi o grande cara, todo mundo diz, foi barão com grandeza. Não foi. Ele não tinha grandeza no título. Então, ele não foi grande do império, no pouco tempo que foi do império. E mais, não poderia colocar no seu brazão, como outros poderiam, a coroa do posto acima, no caso, seria o posto de conde. Ele não poderia usar, botar a coroa do conde no seu barão. Isso é um detalhe, é irrelevante, mas é bom saber, é uma novidade. Acho que eu digo que aqui ninguém soubesse disso. Bom, em seu brazão, que é um brazão discreto, escolheu que lhe caracterizasse a razão da sua existência um lema total, o bico é Pátria Nemo, que apareceu aí. Isto é, em toda parte, aí está lembrado a pátria. Vimos que também cedo, ele se namorou pela história militar, dentro da história do Brasil. Por isso, esses grandes temas militares sobre os quais discorreu. Essa história militar, encarada como aquela que trata principalmente dos assuntos referentes às coisas militares, às armas, o pessoal, características, batalhas, ganhas e perdidas, enfim, estado moral, etc. Pois o barão especializou-se neste ramo peculiar, que é muito amplo e abrangente. E melhor, ele foi, sendo civil, capaz de compreendê-la em sua situação prevalecente. Isso é que é importante aqui, eu estou entendendo. Sua cultura neste campo foi vasta e foi segura. Tanto que mereceu de Capistrano de Abreu, que lhe cobrasse, tanto que abriu o grande historiador brasileiro, que lhe cobrasse dele escrever uma história militar do Brasil. Que história é essa seria? Seria uma história militar terrestre, porque em conversa com o barão na Europa, o barão teria dito a ele, é, eu estou anotando muitas coisas e tal, e daqui a, aí de brincadeira, daqui a uns 400 dias é capaz de estar pronto e tal. Eu coloco 400 dias dividido por 31 e tal. Fez uma brincadeira o Capistrano de Abreu e disse, está bem, estou esperando a história naval. E quanto a história militar? Ele não acrescentou nada, mas seria quanto a história militar terrestre. Quanto a história militar terrestre. Pois bem, aqui adiante nós vamos chegar mais a este assunto. Com tais conhecimentos, tinha Rio Branco de ter um sentido nítido do que fosse a segurança nacional. Estou entrando agora no outro campo. O que fosse a segurança nacional. Portanto, ele via a segurança nacional com uma atenção, como uma atenção de todos os órgãos do país, de todos os cidadãos, não só de saudados, e permanentemente direcionada para avaliação, para providências e ações. Via ele, nesse contexto, muito exigente naturalmente, a presença essencial, é claro, das forças armadas, como o centro nesse assunto segurança nacional. E daí ele raciocinava com duas constantes. Forças militares bem dotadas, com os meios mínimos indispensáveis. E ele agiu muito nesse sentido. Principalmente em relação à marinha, comprando até em Coraçato. Foi um caso danado com a Argentina. Não vou entrar nesse caso, porque é mais de marinha e de área diplomática. E o outro, a integração de esforços em prol da segurança da nação, integração de suas forças vivas, governo, povo e instituições. E as forças armadas, em uma posição importante, claro. Daí, sua esclarecida percepção estratégica sobre a existência, vejam bem, uma existência imprescindível. O preparo permanente, sempre sendo preparado. E o possível emprego das forças armadas, todas elas, hoje temos mais aeronáutica, se for inevitável para a defesa do país. E esse caso é um caso de emprego. E visualizava o poder militar realmente poderoso em níveis compatíveis. Isto é, não adianta eu querer raciocinar que eu quero um exército igual dos Estados Unidos, ou uma marinha, etc. Mas eu quero uma, necessária, as condições do nosso país e da sua inserção, no mínimo, dentro do continente americano. A capacidade de mobilização, isto é, a maneira como, rapidamente, nós podemos passar de uma situação de paz para uma situação de guerra, com todos os elementos sendo acionados. condições de projeção de poder, com superioridade relativa e com oportunidade, antecipando-se ao inimigo, seja potencial, seja já declarado. E, aí, já foi tocado muito bem pelo embaixador Contes, a capacidade de dissuasão. Ou seja, vamos convencer um possível inimigo, olha, não te mete porque tu vai levar a pior. É isso que é a dissuasão, em poucas palavras. Com a base de poder militar estabelecida e mantida. Permitir que fosse, mais ou menos, permitir. Nós vamos largando coisas para eles ficarem sabendo, e eles têm isso, é, tem, tal, fazem isso, fazem. Mais ou menos acreditada, como uma forma de desanimar, no nascedor, qualquer aventura. Então, isso, quem faz isso, pelo seu país, está trabalhando pela paz. Para tudo isso que ele via, no ambiente de sua época, sua época, não perder nunca a conjuntura de vista, ele valorizava quadros habilitados, meios e, claro, moral do pessoal. Obrigado. Obrigado.